E aí meus amigos, meus amigos, tudo bem com vocês? Lembram aqui dessa paisagem? Esse campo hoje não tá tão verdinho como da outra vez, né? Essa vez tava bem verdinho, tava mais bonito, tava voo aqui das Maritacas. Nós estamos aqui em Cambuqueiro, ó, e eu comecei daqui um trajeto daqui até Conceição do Rio Verde. Hoje estamos saindo de novo de Cambuqueiro, só que hoje o trajeto vai ser daqui até Lambari. Ali na frente tem um trevo, a gente vira pra outra estrada. E a gente vai proseando, vai conversando aqui no meio do caminho. O tempo tava limpo de manhã, céu azulzinho, agora já tá fechando, são quase meio dia. Já tá meio esquisitinho. Tá meio esquisitinho. Mais tarde vai chover, né? Mas aqui eu tô pertinho de casa já, né? Tô há uma horinha de casa, então... Aí de boas, de boas mesmo. Isso aqui eu tô terminando a viagem de ontem, né? Era pra ter terminado essa viagem ontem, mas... Ontem, dia 30 de abril, a gente tava vindo lá de Serra da Saudade, né? Lá de cima lá, né? E eu ia... o plano era cumprir a viagem até em casa, mas... Aí foi atrasando a viagem, né? Por causa das coisas do caminho, assim, né? E... Aí eu cheguei na Fernão Dias... Lá em cima, pra cima de Oliveira, lá. Cheguei... Escurecendo já, quase seis horas da tarde. Cinco e meia. E foi eu entrar na Fernão Dias, que começou a chover. Chover, chover, chover. Aí ficou aquela combinação, né? Chuva, escurecendo... E eu com 300 km pela frente pra rodar, né? Aí eu já fui pensando, deixa eu ver o que eu faço aqui, né? Aí mais pra frente, lá um pouco... A chuva começou a virar granizo. Chuva de granizo. É... Aí encostei, né? Os carros foram encostando, assim, também. Porque é uma pedrona, né? Encostou os caminhões, né? Aí na hora que amenizou um pouco, assim, a chuva, eu falava, vou sair daqui, né? Que tava parado, assim... Eu tive que parar só, não tinha como proteger, né? Aí na hora que fui sair, assim, eu cheguei pra frente do caminhão, assim, o carro lá na pista derrapou, bateu na frente do caminhão, assim, rodou. Isso vem na minha cara, assim, ó. Dois metros de mim, né? Deve ter vídeo aí no canal, aí. Eu tô pensando... Nesse momento eu tô pensando ainda se eu vou colocar ou não, né? Porque... Não é um vídeo do acidente, mas, né? Talvez preservando a identidade das pessoas, do próprio carro que bateu, né? Tô pensando ainda, eu devo colocar assim. Só tem que fazer isso, né? Preservar a identidade, né? Das pessoas, né? Mas foi um susto, né? Aí... Fomos ajudar o pessoal. Não machucaram, não, graças a Deus. Foi só um... Destruiu a lateral do carrinho que bateu, né? Não sei se era um Renault Clio, um Seller, eu não sei. Mas deu tudo certo. E aí atrasou, acabei dormindo lá em Perdões. Não vou pegar essa extrato com chuva, mãe, não. Esse trevo aqui, pessoal. Mas esse trevo aqui... Esse mês de abril teve um acidente aqui muito grave, sabe? Muito, muito grave. O carro foi passar igual a que você tá passando aqui, sabe? Tem que cruzar a pista, você tá vendo? Os carros vêm descendo lá de cima. Um carro de Varginha, eu não sei o que que houve. O cara não viu um caminhão descendo. Ele atravessou aqui, entrou na frente do caminhão. E morreram quatro pessoas, sabe? E eu tava vindo de Varginha. Tava eu, minha esposa, minha filha. Eu tava vindo de Varginha. Fazia pouco tempo que tinha acontecido, sabe? Já... Tá umas fitas ali, não sei se você tá dando pra ver. Tem umas fitas, aquelas de isolamento ali ainda. Já tinha um helicóptero aqui. O helicóptero posou não sei aonde aqui pra cima aqui. Carro de bombeiro e tudo. Mas os corpos estavam todos ali, né? Corpo. Pelo asfalto. Uma cena triste. De consternar mesmo, né? Aí, dez dias depois, a gente tava passando aqui. De carro também. Vindo, acho que de Lavras, né? Da casa da minha filha. Aí tava só eu e minha esposa. Aí a gente passou pelo trevo aí, né? Vocês viram? Agora tem radar. O radar foi depois do acidente que colocaram. Não tinha radar. Foi depois do acidente que colocaram. Aí nós passamos lá, tranquilo, olhamos. Aí aqui, falamos do radar ali. Nossa, que bom que colocou, né? Isso vai evitar outros acidentes no futuro, né? Porque os caminhões que descem de lá, olha o jeito que desce o caminhão. Esse aí tá de boa. Tem uns que descem... Ah, tá de boa por causa do radar, né? Ele tá na velocidade do radar. Né? Aí tá... Aí a gente passou aqui conversando, olhando ali, né? Falando, né? Aí lembramos da consternação do dia lá, né? E eu indo com o carro aqui, pessoal. Mas eu não sei. Eu dei uma distraída. Eu fui entrar na pista aqui. Eu quase que entro na frente de um caminhão, assim. O caminhão tava muito mais embalado que isso aí. Tava estalando o radar ainda. Então aqui, ó. Aquele lápis, assim, que a gente ia conversando. Conversando do acidente. Quase que eu me enfio embaixo do caminhão. Mas foi um... Na hora que eu vi a roda do caminhão, tava quase do meu lado. Eu dei aquela guinada do volante pra cá. Eu vou te falar. Foi o maior susto da minha vida em estrada. Foi uma... Mas quase que o caminhão passa por cima mesmo. Foi meu. Pensando ali, porque, né? Sem a curva e a descida, o caminhão desce muito embalado. Agora não por causa do radar, né? No dia tava instalando ainda. O caminhão... Eu vou te falar, pessoal. Ali, ia ter morrido. Ia ter morrido, porque... Ai, ai. Mas eu vou te dizer, viu? Susto, mas uma coisa... Por exemplo, ontem, né? Acabei de contar aqui, né? Esse carro que bateu lá, rodou, bateu, né? Filmei. É um susto, mas é diferente, né? É um susto e tal, mas... Esse aqui... Foi um perigo real mesmo. Mas foi uma coisa assim... Tava de carro, não tava de moto, não, né? Tava de carro. Tava de carro. Movimento na estrada, né? Já é o pessoal voltando pra casa do feriado, né? Mas eu vou te falar, foi uma coisa... Estação muito ruim não acolher. Assim já tava a roda do caminhão. É que barulho, porque... Tem aquela puxada violenta assim no volante do carro pra... Fala-se que... Fala-se que... Fala-se que moto é perigoso. É perigoso, né? Mas carro é perigoso também. Você morre de carro também, né? Então... Todo dia tem que ter cuidado, ter atenção. Pedir a proteção do alto ao sair na estrada, né? Ali ó, proteção divina. Tem que pedir a proteção divina mesmo. Se você fizer tudo certinho, né? Ter atenção, não ter imprudência... E ainda assim as coisas aconteceram aí é porque já entrou numa outra alçada. Entrou na alçada espiritual. Então aí é... A gente na vida, a gente tem que ter obediência, disciplina, mas tem que ter também resignação. Tem que ter, né? Tem coisas que vão acontecer mesmo. Tem jeito, né? O caminhão na subida é devagarzinho, né? Pesado, né? Aí no descer ele solta, ele embala mesmo. Embala que embala. Por isso que no trevo lá o povo desce, né? No gás, né? Porque começou a descida ele solta mesmo, solta. E aí no descer ele solta mesmo, solta, 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 sol O restaurante está cheio O restaurante está chegando 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 Olha como já está virando o tempo Está bem carregada aquelas nuvens O restaurante está chegando 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 Vamos lá. 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 25 graus. Temperatura muito agradável para pilotar muito mesmo. Bem, bem fresquinho. Vamos lá. 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 Perímetro urbano, quebra-mola. É, coluna, pescoço já tá doendo, viu, esses três dias de estrada, tá, tá doendo. Já não sou mais garoto, né, corpo recente, né, corpo recente. Agora a mola é chato, ele é altinho. Será que tá fechado ali ainda, aquele acesso ali, ó, se eu tava fechado, sabe. Vamos ver aqui, ó. Se tiver fechado ali, a gente tem que descer por aqui, ó. Tá os entulhos ali, ó, tá fechado ainda. Muitos meses que tá esse negócio desse jeito aí, ó. Queria descer por ali pra mostrar pra vocês ali, ó. Vou passar. E aí, eu vou passar por um outro caminho aqui, ó. Deixa eu ver, eu nem lembro se dali dá pra ver o que eu quero ver, sabe. Mas é um acesso, é um acesso, é uma descida assim que a gente vê o lago, né, o lago Guanabara, que chama o lago aqui de Lambarina, né. Vê o cassino. Deixa eu ver se por aqui vai dar pra ver. Aqui, vai sair onde mesmo, sai ali, capaz que isso que dê, né. Vamos ver aqui, ó. É, aqui, ó. Tô achando que vai dar aqui, ó. Deixa eu ver. Quero mostrar pra vocês o lago. Olha ali, ó. É, ó. Não tá muito bonito por causa desses fios aí, né. Esses fios aí, aqui. Que judia, né. E aí, e se a gente descesse por lá também, ia pegar mais de frente o cassino, né. Mas é isso aí, ó. O cassino ali, o lago. Mas é que tá feio por causa desses fios. Valeu a... Boa intenção da qual o inferno está cheio. Bom, então, vamos fazer o seguinte, então. Já aqui, vou mostrar o lago de perto, o cassino de perto. Vamos terminar o vídeo lá em frente, o cassino. Se a bateria da GoPro durar até lá, né. Não é pertinho, não é possível que ela vai fazer isso com a gente. Uma vez eu quase aluguei essa casa aqui, ó. Essa vermelha aqui, ó. Mas quase. Quando eu vim morar aqui em Lambaré. Não é quase, mas foi por pouco. Foi por muito pouco. Aí acabamos alugando uma outra lá, que eu já mostrei lá na... Frente rodoviária, no outro vídeo, uma casa antiga. Essa aqui, teve uma coisa que emperrou, porque... Ah, é. Já queria alugar, mas... Acho que eram três quartos, mas um quarto ela queria que permanecesse trancado com as coisas dela, né. E a gente precisava de espaço, né. Aí não deu jogo. Por causa da malharia e tal. Aí não deu jogo. Tá aqui, conforme prometido, o Lago Guanabara. Cassino do Lago. Temos vídeo aí, né, do cassino. Contando a história. História bizarra. História mesmo coisa do Brasil, né. Típica do Brasil. Tem um vídeo aí do cassino. Depois vocês quiserem assistir aí, porque... Vocês acreditam que construíram isso aqui? Construíram. Um cassino. Tudo importado. Imagina a quantidade gigantesca de dinheiro que foi gasto aqui. Sabe quanto tempo funcionou? Uma única noite. Uma única vez. Nunca mais funcionou. Nunca mais funcionou. Uma única noite. Ai, ai, Brasil. Brasil. Olha que bonito que tá, né. No céu azul. As nuvens ali. E é aqui que a gente encerra o nosso vídeo. Ficou curioso da história do cassino? Tem um vídeo aí. Dá uma procuradinha aí. Tá aí no canal aí. A gente conta em detalhes a história toda. Voando aqui com o drone no entorno. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.